Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós, fosca doidera bora pro vídeo. O Tribunal de Justiça, certo? O Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem vários riscos de vida, como você pode estar no prédio, você é arriscado a cair, a tomar um tiro, mas aí, isso daí não importa pra nós. Com esses tentamentos você vai se confundir, sobrando... Todo mundo odeia fichador, fichador ficha candelera, ficha monumento, puta de um artista faz a coisa linda, o cara ficha, ficha tudo. Todo mundo odeia fichadores. E vocês, peraí, por que que você faz isso, cara? Eu faço um porra de vandalismo revoltado por causa do nosso país, certo? Eles querem ter mais soma que o outro. Você acha que isso dá fome ou pra quem? Dá fome intransente. É o nosso jeito de enfrentar na nossa revolta. É como se fossem várias tribos. Aí você mostra que você é o fodão. Aham, pode ser isso aí mesmo. Nós pensamos que isso é uma arte. Agora só que as pessoas, as pessoas não, elas pensam que é vandalismo. Eu acho que vocês detonam tudo. Alguém já ouviu falar de Vitor Brechere aqui? Não, não. Sabe aquele monumento que tem em frente ao Ibirapuera? É super lindo. Fez, fez, fez. Você acha aquilo bonito? Não, eu acho aquilo bonito. Pois é. Foi um ponto de um artista, o Vitor Brechere fez aquilo. Aí vocês vão lá e... Não, isso já é coisa de bafo. Pô, vocês não sentem mal com isso? É coisa de bafo. É coisa de bafo. Você tem que fichar prédio, lugar mais alto pra quebrar. Agora você vai entender. O monumento é coisa de bafo. Quem ficha monumento? Peraí, peraí, peraí. Quem ficha monumento é bafo. É bafo, mano. Tem que fichar prédio. Dá prejuízo pra esses playboys. Como eu sou branco, puxei o teatro municipal, o que que eles fizeram? Só me levaram pra delegacia e nada mais. Agora vai, eles pegam um irmão de cor. Aí, ó. Acontece, eles bastam, eles humilham. Conheço com ele é bom, são os melhores que você, rapaz. Direto, já tomei até com a tunada na cabeça. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Eu, quando eu rodei lá no Itália, lá, eu tive que dar bem real lá pra sair. Senão, é o seguinte, eu ia ficar preso seis meses com o café seleto. Eu fichei o café seleto primeiro de janeiro lá. Eles queriam que eu desse dinheiro pra mim sair de bola. Você também é fichadora? Não. O que que a mãe de você, os seus pais, acham disso? A minha mãe já soube. Mas eu falei que parei, a cara tá pronta. Ela acha que parou. E agora ela está de meia ver na televisão, ela vai achar o quê? Mas ela não vai ver. Minha mãe não sabe. O que que o seu pai e sua mãe falam disso? Ah, eles brigam, mas não tem nada a ver. Curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha pra fortalecer o canal. É nós estamos juntos.